Então agora oficialmente mesmo, estamos começando o painel Música Eletro-Orgânica com o Pedro Arantes e com o Gabriel Santini. Vou passar a palavra para eles. E aqui o esquema vai ser tradicional, como sempre. A gente vai fazer, eles vão falar e depois na sequência a gente abre para perguntas. Só lembrando que depois do almoço, às duas horas, vai ter uma continuação da primeira palestra que teve aqui na área de música hoje, que foi a introdução ao MIDI. A gente vai passar para a segunda parte daquela oficina, aí já com outra pessoa mais voltada para a parte prática mesmo, tá? Então com vocês. Bom dia. Oi. Bom dia. Primeiro eu queria pedir desculpa aí pela demora, né? E queria agradecer também a presença de vocês que estão aqui, já viram a palestra de MIDI e tal, que é bem bacana também. Alô, vocês estão ouvindo aí direito ou não? Está baixo, né? Teria como aumentar um pouco aí, cara? Só um pouquinho. Ver o microfone. E outras palestras para lá também atrapalha. Beleza. Agradecer a Liz também pela oportunidade de trazer a gente, para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho em estúdio, ao vivo. Meu nome é Gabriel Martini. Nós vamos explanar um pouquinho para vocês esse nosso projeto em estúdio, ao vivo, passando desde o processo de criação das músicas, finalização até a apresentação mesmo, né? E antes, está todo mundo ouvindo aí? Beleza? Agora melhorou. Ok, eu queria falar um pouquinho de mim, como foi que eu entrei primeiro no mundo da música, depois no mundo do áudio, que é um mundo sem volta, sem entra, não tem como sair. Eu sou de São Paulo, nasci aqui, mas moro na Bahia há 18 anos e foi lá que eu desenvolvi a paixão pela música, vi o trio elétrico a primeira vez e tal, aquilo me impressionou. E com dois anos comecei a estudar violão, fiz um aninho de aula, aí comecei a estudar por conta própria e tal, tirando música de ouvido, pegando revistinha de cifra, que naquela época a internet já existia, mas a gente não tinha acesso, né? Ainda mais na Bahia, não tinha mesmo. E com 14 anos a gente montei uma banda, né? E não tinha baterista. Falei, bom, então, vou estudar batera, quero ver se é baterista dessa banda. Não tinha batera, comecei a estudar bateria. Aí mais tarde, e a bateria hoje é o meu instrumento principal, eu sou baterista, sou friança, faço produção musical também, mas nas horas vagas eu sou batera também. E com 17 anos, as tias velhas da minha mãe me deram, me presentearam com um piano meu, e pro músico, pô, ganhar um piano é tudo. Aí, a partir daí, comecei a estudar, não podia deixar passar em branco, né? E fui estudar, fui estudar piano, continuei estudando violão sozinho, bateria também, estudando aqui, estudando lá. Eu gostaria de ter me formado em música pela UFB lá, mas se não fosse a minha formação em publicidade, talvez eu não me tornasse produtor musical, como eu sou hoje, e não trabalhasse com música eletrônica também. Talvez estivesse lá estudando música erudita, e não, enfim, e não começasse a trabalhar em estúdio, porque foi a partir da publicidade que eu fui trabalhar numa produtora de propaganda lá, e tive contato com sintetizadores, com os loops, enfim, começamos a trabalhar com isso, desenvolver esse meu lado que eu não tinha. Aí, a partir daí, vim pra São Paulo pra me especializar pelo CAM, em áudio profissional, e pela 2600 Hz, em produção musical eletrônica, e recentemente mixagem e masterização pela Syntex, Musical Technology, hoje, todas aqui em São Paulo, todas as escolas aqui em São Paulo. Pedro vai falar um pouquinho dele aqui agora. Valeu. Bom dia, desculpa o atraso também, meu nome é Pedro Arante, eu trabalho com música, ele vai fazer uns 5 anos diretamente em estúdio, e o Gabriel veio trabalhar num estúdio que é da minha família, lá na Bahia, a gente se conheceu por um acaso, e ele nunca gostou muito de música eletrônica e tal, e eu me amarrava, sempre toquei, sou DJ também, e foi exatamente essa fusão aí da gente, entendeu, dele tocar batera, dele ser músico, e eu estar mais envolvido com a parte eletrônica, que misturou e transformou, então, um lance mais eletro-orgânico, né, como a gente chama. Então, a gente vai definir um pouco o nosso projeto, né, que se chama Pax Kayabe, eu sou o Pax, ele é o Kayabe, eu sou o DJ Pax, o Gabriel Kayabe, e são nomes maias, que a gente se amarra na cultura maia, enfim, e que significam em toda a música do futuro, e com a canção e o ritmo. Então, tem muito a ver com o que é a gente, eu sou o Pax, eu tenho a música do futuro, a música eletrônica, já ele tem o ritmo, a canção, então, eu formo até uma frase, né, em toda a música do futuro, com a canção e o ritmo. Então, a gente montou o projeto de música eletro-orgânica, basicamente em estúdio, né, a gente trabalha em estúdio e tem essa facilidade, mesas analógicas, usa uma boa placa de conversor e tal, então, a gente tem essa possibilidade com instrumentos de criar umas bases eletrônicas e combinar elementos acústicos que tem lá e, consequentemente, levar para o ao vivo, né. A gente vai falar, bom, música eletro-orgânica é exatamente essa fusão entre elementos acústicos, elementos eletrônicos, loops, bases e tal. O Michael Jackson já fazia música eletro-orgânica lá com o Thriller, né, quando ele tinha aquela batera de Michael, e aí tinha lá, entrava o baixão, as guitarrinhas tocadas, ali já era música eletro-orgânica, certo? O Michael já fazia isso. Então, todas as nossas produções, a gente insere elementos eletrônicos e elementos acústicos. Umas mais eletrônicas, outras mais acústicas, vai depender do que a gente vai querer atingir na hora de produzir, certo? Nesse estilo, na música eletro-orgânica, a mixagem é tão importante quanto a gravação dos instrumentos, enfim, porque os efeitos vão criar sensações no ouvinte, e é isso que a gente pretende atingir, é esse tipo de sensação, é pegar ele por aí. Eles vão soar como instrumentos, cabe efeito, um delay, um reverb de ambiência, tudo isso é tão importante quanto o instrumento. Então, se você não usa esses elementos, você pode deixar a música pobre, enfim. É diferente de uma banda de rock, onde uma banda de rock tem lá batera ou baixa guitarra, isso já basta para caracterizar aquele estilo, certo? No caso da música eletro-orgânica, a gente precisa dar esse tapa final de mixagem para poder atingir esse objetivo, né? E é por isso que a gente, ao vivo, utiliza efeitos analógicos e digitais, que a gente vai falar um pouquinho também deles. E aí, fazendo essa função, fusão dos analógicos com digitais, do eletrônico com o acústico, as possibilidades vão se tornando infinitas, né? As nossas influências são reggae, dubbing, chillout, afrobeat, trip-hop, música indiana, música andina, e tudo que é tipo de som. E é por isso que é importante deixar o preconceito de lado, ouvir de tudo um pouquinho, porque quanto mais referências você tiver, melhor processo criativo, né? Não tem por onde correr. Então, você fala, pô, eu curto muito psai e tal. Aí o cara só ouve psai, tem preconceito com outras coisas. Acho que não é legal. O lance é ouvir de tudo, estar aberto para tudo, ouvir forró, vaneirão, o que for, o que te for agregar para você produzir, certo? Vai valer a pena. Falando um pouco aqui das nossas criações, também, falar do processo criativo, assim, o MIDI, vocês já tiveram até uma palestra sobre isso, o MIDI realmente é um grande amigo mesmo, certo? É uma ferramenta muito importante, por quê? Você pode criar loops, bases, melodias, deixar as frases prontas ali, aí você põe, pô, você já está com a música prontinha. Aí você fala, não, mas o timbre não é esse, quero achar outro timbre, quero mudar a tonalidade, alguém vai cantar na música, pô, tem que mudar a tonalidade, tem que mudar o beat. Com o MIDI, todas essas alterações são possíveis, são práticas de fazer. Já no caso de você passar gravando direto, o cara fala, não, eu sou bom músico, vou gravar direto. Aí o cara vai e grava. Não, se você tiver que fazer uma alteração, tudo que você fez vai ter que ser regravado. Quanto que com o MIDI, ele é um parceirão mesmo. Bom, então a gente, no nosso processo criativo, a gente inicia com as bases, está ouvindo aí? Alô? Oi. Então a criação das bases, elas normalmente, até agora a gente criou elas com muita influência no dub, que é o reggae, que tem muito do digital ali, então efeitos, uma repetição prolongada, como tem na música eletrônica, então o dub, ele tem um baixo constante, então isso atraiu muito a mim, que gosto de música eletrônica, e para essa música mais tocada. Então a gente tem, a gente grava no estúdio também, a gente é produtor musical também, temos lá, estamos gravando banda de rock, gravamos banda de reggae, então a gente às vezes pega umas bases, que nem a gente vai mostrar aqui depois, uma base de Afrobeat, que uma banda de dub fez, e a gente recriou ela, ou seja, a gente não necessariamente começa com uma base eletrônica, ele toca a batera, às vezes ele senta na batera ali, e faz uma base na batera, e a gente vai para o digital depois, entendeu? Vai fazer todo o lance no digital depois. O trip hop entra em algumas bases, em que a gente mistura muito o reggae, com esse elemento mais dançante, né? Aí os programas que a gente usou, o Logic, né? A gente usa o Logic, o Battery da Native, que é muito bom para você fazer loops, criar, enfim, em mídia, como ele falou também é legal, que você, tempo, variação, se você tiver que variar o tempo, e logo depois de a gente montar as bases, ou ter elas gravadas de alguma certa forma, a gente vai para os elementos harmônicos, aí a gente deu uns exemplos aqui, de alguns plugins e instrumentos que a gente tem lá, né? O SpectraSonic, Trilor de Atmosphere, não sei se a galera conhece, é muito bom, o Vanguard, que é praticamente um freeware, hoje em dia você acha em qualquer lugar, o Minimoog e a Voetra, a gente tem aqui até eles, aqui o Battery aí, para quem não conhece, esse é o Vanguard, excelente também, arpejos, pads, o Trilogy, esse é de baixo, a gente tem ele em cima, assim, esse aí só os presets do Trilogy, você já tem som, você quer um baixo do Michael ali, que era um baixo de, tem muito som, só os presets já prontos, é muito bom, e você regulando, aí você faz o que você quiser, meu, os SpectraSonic são excelentes. aí o Minimoog, não é necessariamente, é igual o que a gente tem, mas é que eu não consegui pegar a foto, mas é exatamente isso, o Minimoog 76, que a gente tem lá no estúdio, depois a gente vai botar o site do estúdio, para vocês verem, para vocês entrarem aí, para vocês olharem, e esse é o Voietra, que a gente também tem lá no estúdio, meu pai é um colecionador de raridade, ele é o Guilherme Arantes, não sei se, não apresentei bem, meu pai é o cantor Guilherme Arantes, então ele seleciona isso, desde a época, que ele começou a tocar, o Minimoog, ele tem o Stein, agora chegou o Hammond, então, claro, a gente tem essa facilidade, a gente, puta, pô, vamos fazer o que agora, vamos gravar um Hammond, pô, isso não é em qualquer lugar, entendeu, então a gente tem essa, essa grande facilidade, porque a gente aproveita mesmo, para produzir, não pode ficar parado, porque fazer a música eletrônica, ela é simples, é uma coisa que você lupeia, e aí você chega num resultado, até rápido, mas se você insere, coisas mais antigas, e sons vintage, ou mesmo sons modernos, mas que são externos, você dá uma característica, que o digital não vai ter, você vai criar um som, que ninguém vai ter, então, não sei, começou a ganhar uma grana, investe num, sabe, investe que, puta, vale a pena, a possibilidade que ele te dá, você precisa tocar ao vivo, claro que você não vai levar um hack desse aqui, é complicado, mas um mini-mug também, puta, você não vai querer sair de casa com ele, mas é massa, cara. Os digitais são muito bons, chegam ali, os plugins virtuais chegam muito próximos, mas você, pô, liga um Hammond, um, não tem, não chega, aí não tem como, é, por isso, assim, a gente usa o Logic, porque o MIDI do Logic é muito bom, para a gente produzir, é muito prático, enquanto, para mixar, a gente usa o Pro Tools, né, para editar áudio, o, o, o editor do áudio é muito bom, tem até uma imagem, ele vai mostrar depois, ele é colorido, é, é ótimo para produzir, também é parceirão de edição e mixagem, e já o Logic, ele é excelente para a gente produzir MIDI, é muito bom, e por isso, assim, para a gente ter essas possibilidades infinitas mesmo, não só um bom programa de áudio, a gente tem que ter, mas também equipamentos, plugins, né, está vendo os plugins que estão saindo novos aí, tem plugin que você, meu, tem plugin de, que está simulando coisas da década de 70, da década de 80, e que a gente realmente não vai ter acesso, a essas coisas originais mais, e esses plugins vão fazer a diferença na hora da gente produzir, entendeu, então, depois, sei lá, a música está pronta, o MIDI está definido, os timbres, a tonalidade, o tempo, beleza, aí como é que a gente faz? Na música eletrônica ali, tem timbres que a gente já coloca, ele já vem com reverb ali, com delay, ele já vem pré-mixado, só que a gente gosta de fazer coisa meio old school até, de passar todos os instrumentos ali pela mesa analógica, e jogando os efeitos externos, os efeitos de hack, claro, porque a gente tem também essa possibilidade, tem um, pode ter um reverb de mola lá, legal, da frente, que ele se dá, pá, dá porrada, ele, pá, pá, então, você, você interage ali, literalmente, com os efeitos, certo? Então, depois da, o MIDI está todo criado, a gente passa tudo para áudio, joga no Pro Tools, cada um, e aí que sim, vai começar a nossa brincadeira, de dar essa cara, essa profundidade, tá? Porque, claro, sem os efeitos, a música fica, fica ali, não vai atingir o nosso objetivo mesmo, como eu tinha falado. passando para áudio e tal, a gente vai começar a mixagem, primeiro, volumes ali, só equilíbrio de volumes, depois equilíbrio de frequência, através dos equalizadores, e da dinâmica, através dos compressores, certo? Como, tem bases que a gente pega a bateria eletrônica ali, a gente não precisa usar muito compressor, que a bateria já chega, punch, às vezes, né? Ou um baixo, se entende? Agora, quando a gente vai tocar alguma coisa, a dinâmica do ser humano, ela é muito, oscila muito, e para a gente colar legal, para essa fusão ficar bacana, a gente dá uma comprimida, uma pancheada ali, e o som chega junto com as, com os elementos eletrônicos ali. Aí, feitos esses ajustes, a gente vai dar essa ambiência, vai começar a brincar com os efeitos, um por um, e isso tudo, esses efeitos, a nossa diferença é que, a gente procura fazer isso tudo ao vivo mesmo, na apresentação, a gente, ele é DJ, mas ele não toca com uma, com uma picape, por exemplo, a gente toca na mesa analógica, na mesa de técnico de estudo. O live, para soltar as bases. É, exatamente, e aí, saem dois canais, então, esse processo criativo, ele não se limita, simplesmente, a gravar, né? Assim, se a gente, que nem ele falou, se a gente deixar, para o ao vivo, de controlar algum volume, como a gente está lançando uma base, o processo criativo tem que acontecer em estúdio, faz a mixagem anterior, que a gente chamaria de uma pré-mixagem, Já que a gente mixa ao vivo, na hora da apresentação, em estúdio, algumas coisas têm que ser mixadas, que nem ele falou, tem que equalizar, para soar bem, tem que mexer em volume, compressão, muitas vezes, se é uma banda tocando, exatamente, tem que, tem que deixar no quilo, para você chegar no ao vivo, com a base pronta, aí ele pega a guitarra, vocês vão ver o vídeo aí, da gente ensaiando, da gente tocando também, então, ele pega muitas vezes a guitarra, uma percussão, mas a base já veio, já mixada do estúdio, entendeu? Essa é a nossa ideia aqui. A mixagem ao vivo, que a gente fala, não vai ser, os equalizadores, a gente não vai ficar ali, perdendo esse tempo, essa mixagem, vai ser de efeitos mesmo, exclusivamente de efeitos ao vivo, a gente vai preparar a sessão, para tocar ao vivo, depois que a gente, pronto, a música está mixada, está pronta, mas para a gente apresentar ao vivo, o trabalho não para por aí, a gente vai escolher, quais são os elementos, que a gente vai tocar ao vivo, que a gente vai interagir, ou seja, essa música aqui, tem guitarra gravada, certo? Mas a gente quer, tem uma dinâmica, ao vivo, a gente quer fazer essa guitarra, em determinada parte, em outra parte, vamos pegar percurso, então a gente vai editando, o que já está pronto, o que já está tudo construído, a gente vai editando tudo de novo, só que para o ao vivo, aí a gente vai pegar esses arquivos, vai jogar no live, para a gente poder, digamos, amizar legal, até porque, para a gente tocar, a gente tem que ter uma base, tipo, o mais pace, tem que ter um som pronto, então, a gente já fez mix ao vivo, tudo, exatamente, a gente já fez mixes ao vivo, para botar no mais pace, mas a gente, quando vai tocar, a gente tira esses elementos, que nem ele falou, então, sei lá, uma percussão, que tem na música original, lá no mais pace, ao vivo, a gente supre ela, para poder jogar ao vivo, até batera mesmo, é, batera, exatamente, aí a escolha dos efeitos, também é feita em estúdio, então, a gente meio que dá uma ensaiada, para ver o que é feito, o que vai caber, o tempo do delay, também, para não ficar uma coisa muito viajeira, que instrumentos virtuais, a gente vai poder utilizar, com o controlador, como é que vai ser a mudança, né, e, enfim, das nuances, o tempo, até por causa do processamento da máquina, a gente usa esses efeitos, é, analógicos, né, ao vivo, a gente não usa tudo digital, porque se fosse tudo ali dentro da máquina, pode ser que sua máquina, dê um pau, ou ali não aguente, muitos instrumentos abertos, não vai adiantar, então, a gente tem que pensar muito bem, no que a gente quer, na hora de tocar ao vivo, para poder, fazer essa, essa apresentação, bom, é que a gente mostra um pouco assim, como é que a gente se prepara, né, para o ao vivo, então, a gente escolhe os efeitos, como a gente falei, aí a gente exporta, naturalmente, né, como eu falei, a gente solta as bases, então, a gente já tocou algumas vezes, com a base aberta, né, com a sessão aberta, puta, é complicado, sabe, ser processando tudo, ao vivo, dar um piripaque ali no computador, sabe como é, então, a gente prefere o que, levar a base, reduzida, que a gente vai ali, incrementar ao vivo, mas, então, a gente tem que ter esse tempo, né, exporta as músicas, organiza a sessão, dependendo do lugar que a gente vai tocar, o horário, né, como música eletrônica, é muita sensação, então, você, pô, vai tocar de manhã, é melhor você começar com uma coisa, sei lá, amanhecendo, assim, você está de noite, vai amanhecer, é bom você começar com uma coisa mais escura, e tal, que a gente tem, e vai clareando o som, aí, para quando começar de manhã, porque senão, puta, eu já fui muita festa, assim, e eu sei, assim, o clima está ótimo, mas a música não bateu, porque o horário, sabe, podia ser, sabe, podia ter invertido o set, o cara podia ter começado com outra música, e fica aí, o cara não pensou nisso, sei lá, o cara que tocou antes dele, o cara está lá estigando todo mundo, aí você chega com uma puta música calma, então, você tem que saber, quem que vai tocar, isso tudo é organização, sabe, você, você não está em casa, também fazer o contato com a pessoa que está fazendo a festa, que está te contratando, para você saber, exatamente como é o lugar, enfim, o clima, de preferência, chegar cedo, para você ver como é que está a festa, e ir remontando, talvez, ali, a ordem das músicas, o repertório, né, e é por esse motivo que ele falou, do clima, tal, que a gente, no nosso repertório, a gente inclui músicas, de outros artistas também, que a gente vai interagir da mesma forma, como se fossem nossas músicas, com a diferença, que a gente não vai poder tirar nenhum elemento da música dele, para poder botar a nossa, a gente vai acrescentar só, continuar mixando da mesma forma, entendeu, Então, meu, definindo já, o repertório, os efeitos, os instrumentos a serem utilizados, aí a gente vai partir para o ensaio, que é o que a gente faz no estúdio lá, a gente tem um vídeo aqui, a gente ensaiando no estúdio, deixa eu ver se vai passar agora, é um ensaio mesmo, aí, vamos lá, vai começar aqui, computador para um pouquinho, um momento, lá a gente trabalha com o Mac, esse daqui é o, o PC, bom, mas, deixa o Pedro passar aí, que vai, bom, deixa o computador pensando um pouquinho aí, ele está muito cansado, então a gente, normalmente faz isso, o que ele quis dizer sobre o repertório, é porque, dependendo do som que, que a gente vai fazer, a gente é um projeto recente, né, a gente trabalha com outras coisas, imagina, a gente não fica o dia inteiro fazendo isso, sabe, quando sobra um tempo, a gente senta e começa a fazer, então a gente, pô, o cara quer que a gente toque uma hora e meia, pô, a gente não tem música para tudo isso, e não vou ficar tocando a mesma música várias vezes, então muitas vezes a gente pega a música de outros artistas, que nem ele falou, e introduz uma coisa nossa, entendeu, faz uma remixagem dela ao vivo, mesmo que ela esteja só em dois canais, a gente faz uma remixagem, vamos ver se vai e vai agora, Esse lance da escolha do repertório, meu, foi crucial para a gente, porque se a gente só tocasse só as nossas músicas, além de que, tem gente que, por não conhecer o seu trabalho, ele vai falar, pô, o cara podia estar tocando uma coisa diferente, um reggaezinho, um dub, tal, 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 então a gente põe músicas do OTP, o Rockers Control, que é uma banda de São Paulo aqui também, é uma banda de dub, de reggae, a gente põe músicas deles no meio, da Massa Rock, são algumas referências que a gente trabalha mesmo, né, então beleza, a gente ia mostrar o ensaio, assim que a gente sair do PowerPoint, a gente vai abrir em outro programa, e vai conseguir visualizar, enquanto vocês quiserem, meu, abrir, fazer perguntas, eu vou abrir aqui, o Windows Media Play é melhor, beleza, eu queria abrir para perguntas, depois que a gente visse algum vídeo, ou visse algum som, que aí pode ser que, vocês tenham mais, mais coisas para apresentar, e aí 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 E aí